Mas mais importante também, Braga, não só pensar na questão das sementes, das tecnologias, do que a gente tem no futuro, é importante pensar no armazenamento. Essa tecnologia tem que estar muito bem armazenada, esse grão, essa semente, enfim. Para conversar sobre isso, eu falo agora com o Olivier Collat, que é vice-presidente da Kepler Weber. Olivier, muito obrigada, boa tarde para o senhor também, estamos ao vivo aqui no Mercado e Companhia. Queria que o senhor falasse um pouco das novidades, o que a gente tem hoje, de como se deve ser feito esse bom armazenamento e a importância também do produtor sempre estar atento a isso. Boa tarde, Bruna. Bom, armazenagem é um elemento essencial na cadeia entre a produção e o consumidor final. Uma boa armazenagem é uma forma de você preservar o máximo possível as qualidades do grão. Afinal, o produtor investiu muito tempo, muita energia, muito conhecimento na lavoura para fazer um grão de qualidade. O que a armazenagem permite é manter as qualidades desse grão até o momento que ele chega na etapa seguinte, que vai ser a transformação, empacotamento e entrega para o cliente final. Então, a armazenagem é um elemento estratégico, eu diria, para quem quer maximizar o retorno sobre o valor que ele extraiu do campo. O produtor tem investido nisso também, Olivier? Sim. Infelizmente, não o suficiente. O Brasil ainda padece de quase 50 milhões de toneladas de déficit em armazenagem, o que se traduz por quase 10% da produção brasileira de grãos que é inutilizada ou jogada fora. Muito obrigada, Olivier Collat, vice-presidente da Kepler Weber. Sérgio Braga, voltamos contigo aí direto do estúdio em São Paulo. Muito boa tarde. Obrigado.